Meu nome é Denise Delini, eu sou gerente comercial da Porte Engenharia e Urbanismo e vou mostrar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Pessoal, vocês piscaram e eu já tô aqui, ó, indo pra Porte. A Porte fica aqui no Corona 665, na Rua Vilela. Já chegamos na Porte. A primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui na Porte é tomar um cafezinho. Nosso espaço tá lindo. Super bacana. Cafézinho na mão. Fernando, Enzo, Timasso aqui. Pessoal, como eu disse pra vocês, aqui atrás tá o Crona. E agora nós vamos no Prime Coffee almoçar bem gostosinho com uma cliente muito querida. Nosso prato já chegou, tô aqui com a minha cliente maravilhosa. Cadê? Achei que eu ia ficar mais tranquila hoje, mas foi uma loucura. Mas tô saindo correndo aqui, ó, da Porte e indo fazer meu cabelo. E vou mostrar o caminho, como é rapidinho. Não demorei nem cinco minutos pra chegar. Já tô arrumadinha. E agora eu vou mostrar um pouquinho do evento pra vocês. Pessoal, então esse foi o Porte de Portas Abertas. Foi um prazer tá aqui, passar um pouquinho da minha rotina pra vocês. Beijão, gente! Beijo!